Vamos rezar mais um salmo na presença dos nossos anjos da guarda? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 15, diz assim, condições para celebrar a fé. Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu monte santo? Quem age na integridade e pratica a justiça, quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar, quem não prejudica o seu próximo e não difama seu vizinho, quem despreza o injusto e a honra aos que temem a Javé, quem sustentou o que jurou, mesmo com prejuízo, quem não empresta dinheiro com juros nem aceita suborno contra o inocente, quem age desse modo jamais será abalado. Então, Senhor, na presença do meu anjo da guarda, pela intercessão da Virgem Maria, quero lhe pedir que eu seja justo, Senhor, que eu pratique a justiça, fale sinceramente aquilo que penso e jamais calunie o próximo ou difame quem quer que seja, que a minha língua não seja motivo de desavença entre as pessoas que me cercam, que eu saiba tratar o pobre, que eu saiba cuidar do inocente, Senhor, e que a minha fé jamais seja abalada, nem os meus bens, nem os meus familiares, que todos estejam na Tua presença, seguindo o Teu caminho. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.